Música Há quase 25 anos, o curso Mano a Mano proporciona a qualidade de ensino em Santa Maria. Começou voltado a disciplinas de português e redação e hoje conta com profissionais de diversas áreas, preparando alunos das mais variadas faixas etárias para provas e concursos em geral. Para nós obtermos o sucesso que a gente obtém ano após ano, com cerca de 50% a 70% de aprovação dos nossos alunos ocupando as vagas, como do Colégio Militar e outras instituições, nós trabalhamos o quê? O apoio psicopedagógico, não só o aluno, mas a família. Outra característica indispensável é o hábito, o desenvolvimento do hábito do estudo, do estudo produtivo. Nós temos uma série de consultores aqui no Mano a Mano, desde os nossos primórdios, entre eles, neurocientista. E aí nós orientamos o aluno para o estudo produtivo, desde a postura até o material que ele utiliza. Isso é a coisa que a gente vem fazendo há tanto tempo e o que nos gratifica, e é essa a nossa ideia de preparação, formar pessoas que tenham não apenas respostas para as coisas, mas que efetivamente sabem questionar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.